Orisbo é seu carambi Orisbo é seu carambi Cruzei-me o jodão e vi a canta Orisbo é seu carambi Veremos Jesus e o Pai nos gerou O risco que ao céu já subiu E os seus santos das luzes que virão buscar A igreja vem ao dia em mim Orisbo é seu carambi Orisbo é seu carambi Cruzei-me o jodão e vi a canta Orisbo é seu carambi Já fai na mente de vocês Já fai na mente de vocês E que nem o jodão Ar differs, que não tem o jodão É que há nos gerou A igreja vem ao jodão Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe.